Casos de amor Cacos de vidro na areia Cacos de vida no chão Parte de mim Acha que o tempo passou Outra diz que não Será que você ainda lembra de mim Como eu quero? Será que o mar que guardou Destruiu o castelo De conchas e cacos de amor? Olha No brilho de uma estrela Que já não existe É lá que meu amor te vê E ainda existe Como se calculasse um mapa astral Juro Eu não te quero mais Como eu queria Se o coração me ouvisse Não andava assim Pisando em cacos de amor Casos de amor Cacos de vidro na areia Cacos de vida no chão Parte de mim Acha que o tempo Passou Outra diz que não Será que você ainda lembra de mim Como eu quero? Será que o mar que guardou Destruiu o castelo De conchas e cacos de amor? Vedi Nela luce de uma estrela Que já não existe De onde eu te guardo E o meu amor Insiste É uma costelação Só minha Só minha Juro Eu não te quero mais Como eu queria O meu coração me ouvisse E te pedi Al menos Pisando em cacos De amor O meu coração me ouvisse Dizipós E te pedi Dizipós De amor